Esse é o metralha dos becos, só o mandelão original Aprenda a respeitar o homem mau Vira a sequência, menina safada Que o pai vai botar, é só colocadão Viga de quatro, vai tremer o bundão Viga de quatro, vai tremer o bundão Vira a sequência, menina safada Que o pai vai botar, é só colocadão Viga de quatro, vai tremer o bundão É só colocadão, colocadão, colocadão Na sequência tu vem mulher Na sequência tu vem pra cá O serve que tá tocando, ele que vai comandar A bunda tu joga e vai A brisa tu senta no pai A bunda tu joga e vai É o serve, porra A bunda tu joga e vai A brisa tu senta no pai Ele é sequência, menina safada Que o pai vai botar, é só colocadão Viga de quatro, vai tremer o bundão Viga de quatro, vai tremer o bundão Vira a sequência, menina safada Que o pai vai botar, é só colocadão Viga de quatro, vai tremer o bundão Na sequência tu vem mulher Na sequência tu vem pra cá O serve que tá tocando, ele que vai comandar A bunda tu joga e vai A brisa tu senta no pai A bunda tu joga e vai É o serve, porra Toma, 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 toma Quer foder na onda, toma, 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 quer foder na onda Toma, toma, é o serve, porra Tchau Tchau